Bom, gente, como vocês podem perceber do título, a Michelle vai voltar para o Brasil e não sei o que a gente vai fazer. Eu não estou afim de ir morar no Brasil, mas a Michelle tem muita saudade da família dela. Eu não quero mais ficar aqui nos Estados Unidos, eu quero voltar para casa e... Estamos falando com advogado agora, mas parece que precisamos divorciar. É algo que é muito difícil, né? É algo que a gente tem que fazer, isso faz parte da vida. A Michelle tentou morar aqui. Mas eu acho que essa é a minha ida para o Brasil, que eu fiquei lá um tempo sem você. Sei lá, eu percebi que eu não queria mais ficar longe da minha família e... A gente tentou conversar, mas ele não quer abrir mão de sair daqui, eu não quero abrir mão de ficar longe do Brasil e... April Fools! Claro que a gente não vai separar de vocês nunca. Ai, eu vou onde ele estiver e ele for onde eu estiver, né amor? É, hoje é o dia aqui nos Estados Unidos, se chama April Fools Day. Eu odeio esse feriado, então para comemorar eu decidi fazer esse vídeo para vocês hoje. Será que eles acreditaram? Não sei, deixa aqui nos comentários se vocês acreditaram ou não, mas vocês têm o mesmo dia, o mesmo feriado aí no Brasil, né? É, o dia da mentira. É, fica no dia 1º de abril. É. Então talvez alguns de vocês já perceberam que é a data de hoje, mas é claro que a gente não vai separar, divorciar. É, o melhor casal do mundo jamais fazer isso. É, mas... E desculpa se vocês não se odeiam agora. Existe esse perigo que agora eles nos odeiam. É, em inglês pode falar... We got you! Espero que vocês tenham um bom dia de mentira. Espero que vocês não odeiam a gente. Bom, e na verdade também é feliz Páscoa, né? Esse ano o dia da mentira está caindo na Páscoa. É verdade. Então feliz Páscoa também para todos vocês. Então não chore, relaxa, não estamos quebrando nada assim. Terminando. Terminando, isso. Não. E foi só isso, bom Páscoa para vocês e tchau gente. Tchau. É algo que é... Que é muito difícil, né? Mas... Eu estou tentando ficar fechando aqui, você não pode fazer isso. Desculpa.